Fala pessoal, meu nome é Cláudio e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o Sem Queda, que é esse produto aí, o Trinoxidil americano. Se você tá pensando em comprar esse produto pra tratar a queda de cabelo, não faça isso antes de assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho alguns alertas bem importantes pra te fazer. Esses alertas vão te ajudar a não passar pelo que eu passei, vão te ajudar a evitar uma baita dor de cabeça e também a não perder o seu dinheiro. Então fica aqui nesse vídeo até o final, beleza? Bom, antes de tudo, deixa eu te apresentar o produto aqui rapidamente. Esse daqui é o site oficial do Sem Queda, o Trinoxidil americano, e aqui já vai meu primeiro alerta pra você. O Trinoxidil americano, o produto Sem Queda, o verdadeiro, o original, ele só é vendido através do site oficial. Não é vendido no Mercado Livre, não é vendido no LX, grupos de Facebook, nada disso. Ele só é vendido através desse site aqui oficial, beleza? Pra te ajudar, eu vou deixar o link dessa página aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário. Infelizmente, eu aprendi isso da pior forma possível, acabei comprando um produto pirata, fui pelo preço, né, tentando achar um produto mais barato e acabei comprando um produto pirata. Consegui devolver o produto, consegui reaver o meu dinheiro, né, mas deu uma baita dor de cabeça. E agora eu tô passando pra você essa informação que eu acho bastante importante. O verdadeiro somente através desse site aqui oficial. E já de cara aqui, você vai ver os principais benefícios aqui do Sem Queda. Primeiro, paralisa a queda, restaura os folículos mortos, fortalece os fios existentes. Fórmula americana, né, foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, tem mais de 12 estimuladores capilares e tem zero efeitos colaterais, aprovado aqui pela Anvisa. Não causa nenhum efeito colateral porque todos os ingredientes são 100% naturais. Você vai conhecer um pouquinho mais abaixo. E descendo um pouco mais a página, você vai ver aqui alguns resultados de clientes que estão utilizando aí o Sem Queda. Primeiro você vê aqui com 3 meses de uso, 4 meses de uso. Mais abaixo você vai ver um outro rapaz aqui com 5 meses de uso, 6 meses de uso, tá bom? Você vai ver que pra algumas pessoas o resultado demora um pouquinho mais, pra outra tem mais resultado e menos tempo, enfim. O importante é que o produto realmente funciona. Eu tô testando aqui há mais ou menos um mês e meio e já tenho visto bastante resultado. Descendo mais um pouquinho, você vai entender por que a fórmula do Sem Queda é eficaz, por que ela é revolucionária, por que realmente funciona. Primeiro de tudo, tem aqui o Trinoxidil americano, que é uma nova fórmula lá, revolucionária, do famoso Minoxidil comum. Essa variação de proteína permite a ingestão do Minoxidil e promove um tratamento restaurador de dentro pra fora, como se fosse um Minoxidil mais avançado. O segundo ponto é o Tricogênio, acho que é assim que pronuncia. Pra um eficaz tratamento, ele é adicionado um composto raro, né? Ele é um composto raro, usado mundialmente pra tratamentos capilares, popularmente conhecido por paralisar a queda capilar. Então se você sofre com calvície, queda de cabelo ou sem queda, além dele proporcionar o crescimento de novos fios, ele vai fazer com que a queda pare, ele vai paralisar, evitando que você perca os fios que você já tem. Além disso, são mais de 12 estimuladores capilares, que foram incluídos na fórmula, como vitaminas do complexo B e vários outros componentes que ajudam a vitalidade do cabelo. Então só o verdadeiro sem queda é que tem toda essa fórmula completinha aqui, beleza? Então fica ligado pra você não ser enganado. Aqui você vai ver os quatro ciclos da calvície aí, né? Que o sem queda atua na reversão desses quatro ciclos. Então tem aqui você com bastante cabelo, começam a aparecer aqui as entradas, depois as entradas começam a ficar mais profundas, né? Vendo pro meio da cabeça, até que a gente fica sem cabelo nenhum. Eu estava nesse estágio aqui, já caminhando pra esse, e aqui já tá preenchendo bastante aqui o meu cabelo aqui, já tá começando a preencher bem legal, e o sem queda tem ajudado bastante. E descendo mais um pouco, você vai ver aqui, ó, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Somente o verdadeiro sem queda tem garantia de 90 dias, ó. Confiamos tanto na eficácia do sem queda, que caso você utilize ele durante 90 dias e não tenha resultados, devolvemos todo o seu dinheiro. Então somente o produto original tem essa garantia aqui de 90 dias. Você vai utilizar o produto por 90 dias, caso você não tenha resultado, eles vão devolver todo o seu dinheiro. E um ponto bem importante aqui, é que o sem queda também funciona pra queda de cabelo feminina, pra calvície feminina. Tem muita mulher que infelizmente tá sofrendo com esse problema aí, principalmente devido à utilização de muita química, né, muita escova, muita progressiva, e acaba dando problema de queda de cabelo. Então você vai ver aqui alguns resultados aqui de pessoas, de mulheres, né, que estão utilizando o produto. Seis meses de resultado, três meses, aqui abaixo a gente vê cinco meses, quatro meses, enfim. Tem várias mulheres aí utilizando e estão gostando bastante do produto. E aí você deve estar se perguntando, Cláudio, quanto custa esse produto? Será que é muito caro? Vamos lá que eu vou te mostrar aqui agora. Descendo aqui, você pode ver que também tem frete grátis pra todo o Brasil, tá? O frete grátis termina no dia 31 de agosto. Eu tô gravando esse vídeo aqui, é dia 4 de julho, tá? Então você corre aí pra você aproveitar o frete grátis. Escolhendo aqui o tipo de tratamento. Então aqui tem quatro kits. O primeiro kit é esse kit com um pote, o terceiro com três potes, o quarto aqui você tem com cinco potes, e esse aqui com 12 potes, beleza? Quanto mais potes você comprar, maior será o seu desconto. Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado, né? Eu tô utilizando aí há pouco mais de um mês, e realmente tem trazido bons resultados. Mais pra frente, quem sabe eu trago um outro vídeo aqui mostrando mais resultados aqui, depois que eu estiver utilizando por mais tempo. Espero que você tenha gostado. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Então é isso. Até mais.